Namaskaram Sadhguru, então existem muitas perguntas que surgiram nas mídias sociais, então a primeira pergunta é do Kunal. Namaskaram Sadhguru, esta é uma situação sem precedentes e todo mundo está sem a menor ideia neste momento, não apenas no país, mas em todo o mundo. Você acha que o fim do mundo está próximo? Isso aconteceu. Dois sacerdotes Quaker estavam de pé com uma placa, o fim está próximo. Então, um motorista, um homem dirigindo um carro, veio, viu a placa, colocou a cabeça para fora do carro e disse, seu religioso maluco, e sabe, todas aquelas outras coisas que ele disse. E depois de alguns segundos, eles ouviram pneus gritando e um barulho de batida. Então, um deles disse, um dos sacerdotes disse, acho que deveríamos ser apenas escrito, a ponte caiu. Então, estávamos apenas dizendo, comportem-se de forma responsável, isso passará. Mas você quer dizer, o fim está próximo? Não, não, o fim não está próximo. A população do mundo não será exterminada. Mas, quando isso estiver terminado, como geração de pessoas, teremos a satisfação, nós enfrentamos bem essa crise, ou teremos a vergonha e abaixaremos a cabeça, pois fizemos coisas irresponsáveis que custaram muitas vidas preciosas. Esta única coisa estará definitivamente disponível para você, seja isso ou aquilo. É meu desejo e minha bênção que possamos manter nossas cabeças erguidas depois de 12 meses. Vamos fazer isso acontecer.